Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A dica de hoje eu vou ensinar para vocês como limpar o piso laminado da maneira correta. Com alguns cuidados simples, é possível conservar a beleza do piso laminado por muito tempo. A dica que eu vou passar para vocês é bem fácil. Espero que vocês fiquem comigo. Já se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com suas amigas. Vem comigo? Primeiro você vai barrer todo o piso laminado com uma vassoura de cerdas macia ou pode usar também um aspirador para tirar toda a sujeira. Depois que você varrer todo o piso laminado, você vai precisar de um balde, com água. Eu coloquei água até a metade do balde. E também você vai precisar de um detergente, pode ser de coco ou neutro. O que eu vou usar é um detergente de coco. É só pingar 10 gotinhas de detergente no balde. E depois você vai precisar de um pano. Use um pano bem torcido e umedecido. Você não pode usar, é um pano muito molhado, encharcado, porque pode danificar o seu piso. O detergente neutro ou de coco, ele vai ingerizar todo o seu piso laminado e além de dar aquele brilho. Você não vai precisar gastar dinheiro com produtos caros. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o resultado do piso depois de limpo. Eu usei apenas o detergente de coco na água e vocês podem ver que o piso ficou com brilho. Agora, se vocês quiserem usar o lustra móvel para dar um pouco mais de brilho no piso, é só colocar umas gotinhas de lustra móvel no balde com água e vocês verão um resultado maravilhoso. E eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!